Meu Deus! Caraca! Que vitania! Nossa, é um filho! Meu Deus! Caralho! Vou pegar uma descarga, gente! Tá perigoso! Tá muito perigoso! Fecha a janela do pó! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Os caras vão cair, gente! Tinha que correr, vem lá naquele trem pra avisar. Ele tocou lá pra baixo. É, vai ter que fazer isso. Tchau!